Após passar por cidades ao redor do mundo, Biorc Digital chega ao Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro, em sua apresentação gratuita ao público. Após a realização na cidade, a mostra segue para o CCBB Belo Horizonte. Concebida por Biorc e James Mary, com produção de Manchester International Festival e realização da Cinnamon nos CCBBs, a mostra conta ainda com a colaboração com alguns dos maiores artistas visuais do mundo, como Andrew Thomas Huang e Jesse Kenda. A exposição é composta por seis trabalhos em realidade imersiva, produzidos em virtude do álbum VUNICURA, de 2015. São eles Stone Milker, Black Lake, Quicksand, Mouth Mantra, Family e Not Get. A exposição também possui uma área onde o público pode experimentar o projeto educativo Biofilia. Cada app não é apenas um vídeo de música, ou até um instrumento, mas algo de entretenimento. Além de uma sala de cinema com exibição de alguns dos mais marcantes videoclipes da artista, em colaboração com diretores como Michel Gondry, Chris Cunningham, Nick Knight, Andrew Thomas Huang, Tobias Gremler, entre outros. Segundo Biorc, VUNICURA é o primeiro álbum em que ela segue uma determinada ordem cronológica. Depois que as músicas foram escritas, ficou claro para a artista que ela havia involuntariamente esbarrado na narrativa de uma tragédia grega. A tragédia grega a qual o artista se refere em sua nota manuscrita, refere-se à ruptura de seu relacionamento com o artista Matthew Barney. Uma experiência que representa um ponto de partida e o pano de fundo dessa jornada pelas emoções mais sombrias e a busca catártica pela cura de um coração partido. Não em vão, VUNICURA significa cura de todas as feridas, em latim. Para a artista, a realidade virtual não é apenas uma continuidade natural do videoclipe, mas tem um potencial dramatúrgico ainda mais íntimo, ideal para esta jornada emocional. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL